O que você quer fazer? O que você quer fazer? Pode ter um... Pode ter dois... AAAAAAA! Vai atrás do bomb, vai atrás do bomb, vai atrás do bomb, vai atrás do bomb! É meu só... Eu confiei em... Que arfunda desgraçada! Que arfunda desgraçada! Aliados, eles me olharam a frente... Que bagulho pera! Tchau!